Inscreva-se! Hoje eu tô pegando uma galerinha que tá jogando Nice de Super. Ô caralho, buguei. Que isso? Eu fechei meu chat. What? Fechou sozinho, sei lá o que... Eu acho que o Loopy tá com bastante ponto, velho. Deixa eu ver. Caralho, 835. Voando. Flying. Não sei se eu tô muito afim de T.S. não. Vou ver, vou ver. Ontem, a maioria já partiu pro fim de semana. Fica da GH. Tem muita gente aqui não. Camila e Tristana. Caralho, nego que é porrada. Leona. Caralho, mosquito melhor. Face. Que susto que eu tomei. Cartinhos. É, esse servidor você tem que banir muita coisa, cara. É Talo, é Iaço, Irelia, Cartus. Sai mosquito. Muda skin? Tá doido mudar skin. Essa é a melhor skin do jogo, velho. Já volto. Sério, vocês já não sabem o quão chato é jogar de carry, principalmente AD carry contra Talon, Cartus, Talon principalmente. O tempo é muito injusto, velho. Depende muito. Alistar o Leona. Eu prefiro Alistar, mas Leona é muito boa em certos matchups. Por exemplo, contra Rakan, Leona é muito boa. Contra Mago, Leona é muito boa. Alistar também é bom, mas Leona também é boa. Alô. Alô. Caralhinho, viado. Tá alto? Eu diminui aqui, eu diminui aqui, relaxa. Boa. Esse talon vai causar, mano. Tô sentindo já. Que isso, que isso, que isso, que isso. Tá sozinha? Eu não vi. É, só deixe. Ah tá, pô. Ele é o Mr. M agora, ele sabe que eu vou invadir. Não vai entrar ninguém não, vixi. Tá doido? Eu vou ser o primeiro a tomar aqui, ó. Ah não, vai não. Estão dando lixo, né? Eu acho que ela tem lixo do top, porém tá aqui. Eu morri, eu morri, eu morri. É, você sim. Que isso? Vou dar Qzinho se ela vier batendo no mim. Que isso, velho? Caralho, segura. Ela tá puto. Tô longe, tô longe. A gente pega nível 2, né? Ó, só bora. Você dá aí, aí? Aham. Uuuu. Não tenho, não tenho... Boa, boa, boa. Ela tá de Dorian Blade. Mesmo que eu nunca faz full clear, velho. Ele geralmente chega pra gankar e tá level 4 já. Ah, tá topside. Tá topside. Que isso? Tá em choque. Guardar aqui, hein? Ele, teoricamente, não tem nada pra fazer botside. Guardar aqui. Ou ali. Botec. Não sei o SPF que esse cara faz, não, fi. Só sei que ele chega na minha lane e level 8. Ele fez full clear bot subir. É, tá igual, hein? Quer me dar o E. Eu cancelo. Só deixar a Tristana debaixo da torre. Sim. Não consegue carmar, não. É, quando proca o PTA, dói um pouquinho. Tristana deu o B, eu acho. Acho que deu. Ah, deu o B. Não, opa. Deixe. Qual foi? Que isso, que isso? Não, não funciona essa nada. Ah, dá, 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 dá. Tinha a mais chique do Trignite? Tinha, tinha, mora e mora. Eu acho que tinha também, não sei. Vou dar B, vou dar B. Eu tenho heal pra cê. Não, só matar, só matar. Ah, não tenho nada, tenho nada, tenho nada. Vou te dar heal, vou te dar heal. Cara, se eu tivesse mana pra uma skill qualquer. Nossa. Não, o foda foi que eu demorei, pô. A gente matava ela. Podia ter jogado melhor ali. Porque ela morria. Não conseguiu dar tempo do flash, velho. Verdade, deu flash. Ah, vai ficar com o B muito atrasado. Ah, tá toda arregaçada. Sim. Tô de Cutlass já. O Luisinho deve estar quase 6. Muito fácil matar bot. Consegue heal aí pra ajudar nós? Tá, vou ter que puxar mais uma. Tá, tá de bola, tô de bola. Deu nota aí ainda. Ok, ok. Pegamos, pegamos aqui, pegamos aqui. Se ela vier bater... Ah, deu bombinho. Ah, nesse aqui vou... Ah! Não, dá pra tentar um divezinho. Dá, puxar esse aqui rápido. Leona, Leona. Você vai pegar o Lacer? Você pode ver? Oh! Tô fora, hein? Fudeu. Mata o caixa, mata o caixa. Tô morto, tô morto, tô morto. Não, não, não. Tô morto, tô morto. Só mata esse cara. Ai, 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 ai. Você pegou 6, velho. Meu Deus! Tô vivo! Eu tenho o que, eu tenho o que nele. Eu tenho o que nele. Meu Deus! Meu Deus! Não, ele sinta completamente intoxicado. É minha, é minha. Ah, foi mal. Ah, foi mal. O que é isso? Essa pink é sua, filha. Ah, pera. Mas ela ali não tava na pink. Tava? Puxa, puxa, puxa. Ih, rapaz. Tem um spell não, hein? Que isso? Tá puto. Caralho, toma. Tá muito puto. Só biribinha. Pelo jeito que ela tá andando, tem. Não, tem não, tem não, tem não, tem não. Será que você vai acatar, velho? Ah, não. Tô sem dash ainda não. Ah, tá muito bom, velho. Eu vou ficar só pra dar um combo. É, é. Vou ficar de caracagem aqui. Eu não tenho um spell. Foi muito bom ali em cima, velho. Ace on fire. Nossa, velho. Foi muito pouco que não deu bom ali naquela play. Foi o quê? 2x2 ou 2x1? Foi... 2x2 porque o Lee se matou. Não, pera. A Tristana e a Leona morreu ou só a Leona? Eu acho que foi só a Leona que morreu. Ah, então 2x2 o Kart morreu. O Kart e o Leona. O Talon tava descendo. Talon desceu, é. Tenho tudo up. Talvez a Leona tente uma ult. É, porque se eu compro, eu acho que você morre pra Leona. É, o burst deles é bem alto. Dá pra tentar, eu acho que o Lee se não tá aqui, ó. É que o Lee se não tá chegando, sim. Presta atenção no Sun. Tô aqui, pode comp... Ah, tá. Caralho! Se conseguir, se conseguir é God. É. Ah, ele tinha uma flash. Tá não descendo, mas ele não... Uh... Tristana flash. Tem um heal ainda, tá não faz nada não. Só que o Kart tem ult. Tá não... Sem heal, o cara falou. Com o B? Não sei não, não. Não, não. O Kart pode tá aqui. É. A Leona nem chegou a ultar nisso, ó. Tá aqui na lane. Tô descendo, tô descendo já. Tô descendo, já. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Sem pulo, sem pulo. Dá pra ir na terceira. Dá pra ir na terceira. Sem heal, sem flash também. Ah... Calquei, toquei. Nossa, foi muito... Meu daninho, véi. É cinquenta de dano só pra você. Tô levando. Foi meu flash. Não queria arriscar não, véi. Muito best isso aí. Sim, acho que você morre. Flash da Leona também. Vou ajudar a fazer o Drake ali. Vou puxar mais uma aqui. É bom, a gente top já. Você não morre pra lá não. Não, morra nem fudendo. Espantei. Vou proteger a Wave aqui. Vou segurar um pouquinho. Vou juntar com a próxima. Ah, tem Red aqui. Consegui a gente levar. Tá, eu levo aqui. Puxar a próxima e eu desço. WTF? Peraí, peraí. Aham, vou puxar primeiro, peraí. Aham, vou puxar primeiro, peraí. Tô descendo agora. Tô descendo agora. Aham. Tô no Golem. Daí dash pela parede. Caralho, eu sou muito suporte, cara. Fica juntinho, fica juntinho. Peguei quarter shock, eu acho. WTF? A gente só leva mid, hein. Eles conseguem levar? Acho que sim. Não, consegue, consegue, consegue. Isso, ult Leona. Não, não faz isso não, velho. Zoner da Leblanc. Eles morreram? Matamos. 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 Ahhhh. Ult cards. A Syndra tem tudo. Só não tem ult, na real. Tá, ok. Vou pegar aquele Arauto lá, dá tempo ainda. 4 min pro Barrel. Deixar a Syndra mid ainda, acho melhor. Ela tá meio fraca. Estarta isso aqui já. Não, mano. Tô subindo aí, entenda aí. Não sei se dá nada aqui. Eu vou embaixo no Talon, velho. Só vai no Talon. Não, não. Vai aí, vai aí, vai aí. Tem como... Opa. Não, deu um Flash Ignat nele. Não sabia se ele ia morrer ou não. Ele deu a escop, hein? É, dá, 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 dá. Passar por aqui mesmo. Não vou nada. Vai na maldade ali já. Quê? Caralho, beitados. Muito ao lado, velho. Caralho, velho, velho. O cara fez a play do comeback. Quero ver quem vai passar aqui. Ah, só a miossa, porra. Só na vez, só na vez, só na vez. Aquela play que você acha que o cara é mó invencível. É. Que é isso? Ah, velho. É tudo bait, tipo. Os caras só baita, mano. Os caras são muito bons, velho. Os caras são muito bons. Ah. Os caras são muito bons, velho. Pode ser um Tala me esperando aqui no... É, eu acho que tá aí. Quero puxar aquilo lá. Subindo, subindo. Eu vou um pouco na frente só pra ele... Ah, ele tá mid. Tá bom, tá bom, tá mid. Ah, vou continuar aqui. Vocês sobem então, se não for rolar coisa. Puxa, 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 puxa. Sem zero ele não, né? Só fazer vaga. Que que é isso, velho? Flash. O que é isso? Ai, 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 ai. Pera, o caras tem ult? Não. Não? Não. GG mid, se pá. Não, não dá tempo, não, velho. Dá tempo, não. Ah, pega mais um inib e bar... Ah, tá feito de barulho, na real. Ou mais um inib e barulho. A gente tem montanha e dá pra fazer rápido. Eles podem tentar cobrar. O carro te vai nascer de ult. Eu acho que dá, velho. A gente faz muito rápido. Nossa, eu não vou fechar meu item, velho. Você... Busse. Só pra garantir que não vai dar merda. Ae, ae, ae. Eu tenho zoninha. Ae, 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 ae. Uh! Ae, ae. Era meu penta? Deixa eu ver. Ah, não. Ufa. Só vai trigo. Ae, ae, ae. Ae, ae. G-Jobs.